Se é ruim passar vergonha, você há de convir comigo que uma vergonha alheia do próximo é um mix de se constranger junto, mas também de se divertir a beça. Quem passa vergonha sofre, e quem assiste se sente constrangido. Por conta disso, já estamos na décima segunda parte da série mais old school do canal, Momentos Vergonha Alheia da TV Brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Nojo. Sabe uma coisa que não é vergonha alheia? Ser um noventista. Pelo contrário, é uma moral, né? Então aproveita e se inscreva no canal, chega junto de nós, que você vai curtir muito os vídeos que rolam aqui de segunda a sexta-feira. E se você já é um noventista, já capricha no like pra dar aquela força. Combinado? Então bora pra vergonha alheia! Numa bela noite, Maurício Matar foi o convidado do programa do Jô e tava indo tudo bem. Até que Maurício fez uma brincadeira de que ninguém tava assistindo aquela entrevista, que já tava todo mundo dormindo. Mas o Jô não gostou nada da nada e a vergonha alheia se instaurou no ar. Todo mundo que quiser shows, seguiu o meu Instagram diretamente, arroba Maurício Matar. Porque todo mundo nessa hora já tá dormindo, pegar telefone, um filho desse não vai conseguir pegar a caneta. Mas no meu Instagram... Você acha que já tá todo mundo dormindo? Todo mundo com cobertura. Então vai embora, o que você tá fazendo aqui? Então, vamos lá, Maestro? Depois dessa malcriação, vamos ouvir Maurício Matar. Mas se você quiser, porque eu passo o telefone, eu dou. Pode dar, se você quiser, pode dar. Vamos dar? Então vamos lá. Não usou a colinha? Não, não. Dá aqui. Tá lido aqui. Eu tô rasgando porque tá todo mundo dormindo. Tá com isso. Vai cantar. Vem aqui pra quê, então? Chame daqui, meu. Vem cá, quem aí já teve uma experiência com extraterrestres? Não tô lembrado, não. Se você não teve, não tem problema, porque agora vamos conhecer a belíssima história que Daniela Albuquerque viveu com um ET. E aí eu fui acender a luz, e de repente eu senti uma coisa que me ia fazendo uma massagem aqui nas minhas costas. E era uma coisa assim... Olha a cara dele. Não. E aí eu comecei a sentir uma coisa assim, tipo, eu, quem é você? Aí era meio por... Telepatia. Aí eu falei assim, é pro seu bem. Eu lembro dessa frase, é pro seu bem. Aí eu peguei na perninha, era uma perninha muito fina. Era uma coisa assim, dessa grossura, assim, muito fina. Tipo, mais fino que isso. Então, você... Aí eu senti uma coisa fina, sabe? E uma massagem muito gostosa, assim. E eu tentava olhar pra ver e não conseguia. O mais estranho fenômeno ocorrido no Pará e no Maranhão ficou conhecido como luz chupa-chupa. Tipo, é como se me tivesse, sabe? Tipo, me segurado aqui. A cara dos convidados ouvindo a história pitoresca é demais. De repente eu fui levantar pra acender a luz. Você não ficou com medo? Eu fiquei, porque a hora que eu fui acender a luz, eu comecei, tipo... Aí foi até eu ficar ajoelhada, entendeu? Aí, tipo, eu tentei, quem é você? Aí falava, é pro seu bem. Aí, tipo, eu coloquei a mão na perninha, era uma perninha fina. Ah, não sei. É verdade. Caramba. Agora eu não sei, porque a gente... Então, eu não sei se... Você nunca acenhou? Não. Eu não sei se era sonho, se isso era real, porque foi muito louco, Regina. Era muito, tipo, era uma perna fina. Muito real. Era uma perna fina, mas... Malhada. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. Você conhece mesmo? Durante a formação da roça da sexta edição da Fazenda, Brito Júnior comete uma gafe impagável. Acaba chamando duas vezes o Gominho de mulher num dos momentos mais desconcertantes do reality. Então, Sheila Carvalho e você está na roça também. Pode sentar no banquinho. A nossa roça está montada. Temos Gominho, Sheila e Rita. Essas são as três indicadas à roça dessa semana. Eu vejo vocês amanhã na prova do fazendeiro. Ei, Brasil! Ei! E eu vejo você também amanhã, porque depois do Mingo Espetacular tem a Fazenda, programa ao vivo. E uma grande prova. Uma prova com três mulheres, Rita, Sheila e Gominho. Agora você vai ficar com legendários. Três mulheres, Rita, Sheila e Gominho. Cristina Rocha foi convidada para participar do quadro Rede da Fama do programa da Eliana. Durante o papo, ela resolveu soltar que descobriu que a Eliana é boa de cama. Reparem na vergonha que a Eliana passou, bicho, com essa presepada. Eu não vou dizer quem é e que eu não posso. Que a Eliana foi a mulher... Vou fazer um jeito assim, espinho. Olha a carinha dela. Foi a melhor amante ou melhor, melhor, né? Tá. Que ele teve. Juro pelos meus filhos que isso foi falado. Ele falar que a Eliana é a melhor... Que ele já teve. Que mentão. Ela tá um que mentão. Eu não tô aqui mentindo. Você nunca me falou isso nos bastidores? Eu não sei. Ah, não falei porque ele achou a Eliana. Sabia dizer que isso é boa de cama? Como é que eu ia falar isso? Mas daí você falar isso em rede nacional? Como é que pode? Isso tá dizendo. Se alguém falasse isso no programa meu, eu ia achar maravilhoso. Depois de ocorrido, uma repórter do TV Fama encontrou a Eliana numa livraria, né? E pediu pra ela comentar do assunto, pra ela bichinha fugiu da entrevista. Sua amiga lá te passou uma saia justa. Falou que vou... Falou que vou... Falou que vou... Solta aqui, Eliana. Eliana, agora eu te vejo. Eliana, eu te vejo uma mulher. Senhora? Senhora? Não. Senhora? Mas por que a senhora tá correndo? Vamos agora de aquele. Ana Maria Braga, é claro. Rainha dos momentos que não deram certo, né? E dá vergonha nossa de cada dia. Nem a Anitta escapuliu. Por que que deixa ele sofrer, hein? E olha pra mim quando a gente fala. Não, a pessoa... Ah, é porque eu fico olhando pra galera. É, mas então, você olhando pra mim, você tá olhando pra galera toda. Então tá. E aí... É... Por que a música deixa ele sofrer? Eu sempre escrevo minhas músicas, né? E olha pra mim quando a gente fala. Olha pra mim... No outro dia, Ana Maria insistiu muito pra saber se o Fiuk tava namorando e acabou causando, bicho. Um grande constrangimento. Vale lembrar que na época, Fiuk tava começando o namoro ainda não revelado com Isabela Scherer. É que aquele risoto, na verdade, as informações... A uma... Ah, não, não. A uma pessoa... É, você tá te dando a maior moral, que é só namorada, mas você não conta o nome. Mas aí, olha, ontem ele assumiu. É, é... Ontem eu vi que ele assumiu. Não, é... Não, ontem ele falou... Ontem eu vi que ele assumiu. Não, 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 não. Pô, sacanagem. É que eu tô meio amarrado, assim. Ah. Então, enfim. Você sabe que você tá sob as nossas expensas aqui no Rio de Janeiro. Ah, não, sim, mas... Ah, não, sim. Ah, não, não, eu vou até fazer o intervalo comercial pra eles pensarem, mas... É, obrigado. Salvo pelo gongo. Ainda falando dela, outro momento, assim, desconcertante e vergonhoso rolou numa entrevista com o Antônio Fagundes. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes é casado com a atriz Alexandra Martins, que inclusive é atriz, já fez várias novelas Globo, e recentemente eles tinham até contracenado juntos na novela Bom Sucesso. Sem querer querendo, Ana Maria chamou a esposa de Fagundes de sem graça. Dá um aviso olhado no climão. Aí ele, que não é bobo nem nada, resolveu contratar, né, a Paloma pra acompanhar, porque ele tava com uma acompanhante muito sem graça ali, né. Ela não era acompanhante, não é acompanhante, ela era enfermeira, né, então aí, tadinha, ela sofre na mão dele, né, ele é mal-humorado, ela tem que dar injeção, é ruim mesmo, né. Já sabemos, vocês que são noventinho, vocês sabem que o Fernando Rocha adora passar aquela vergonha, assim, sem compromisso. O passarinho tava doente, aí o gatinho foi lá, e aí o gatinho chegou, ó, no hospital, me, me, me orou, aí o passarinho falou, pi, 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 orei. Infelizmente o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara dentro do, e o ovo, dentro do bolo. Doutor Calil, você já imaginou esse encontro? Vamos lá, isso, muito bem. Olha ele! Um pouquinho pra frente. Nossa, cuidado. O que funciona isso aqui? É que não tinha que ir pra frente. Um pouquinho pra frente, o corpo. O cara vai pro lado, vai pro lado. Mas como vergonha é qualquer bobagem pro Fernandão, nesse dia o papo era bucha. Sim, bucha de lavar a louça, e o Fernando conseguiu desvirtuar a parada. Quanto tempo deve durar uma bucha? Quanto tempo tá a sua na sua pia, Fernando? Ah, eu gosto da bucha mais novinha. Você gosta? É o contrário de você, Mari. Gosta a bicha da bucha novinha. E aí, é porque ela funciona muito melhor, né? É. E tá mais limpa, né? Uma semana. Uma semana você troca? Sim, uma semana. A bucha, né? A bucha. Uma semana. Eu vou ser mais democrático. Uns gostam da bucha mais durinha, outros mais molinha. Depende do uso. Gosta a bicha. Bicha não! Eu sou uma quase vera, guga, verão. E você se lembra de mais algum momento vergonha lhe da TV brasileira? Deixa aqui o seu comentário. Fala, ó, faltou tal momento. Coloca o link. Quem sabe pode rolar na próxima parte. E aí vai ser a décima terceira parte. Se você curtiu, larga o joinha aqui embaixo, compartilha com os amigos, que a família manda no grupo do Zap. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveita e me segue também no Instagram. Aproveitando aqui, ó, a propaganda final. Instagram, arroba canal noventa. Eu tô sempre postando lá stories, dia a dia, bastidores. Me segue lá. Eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos desta aclamada e brilhante série Momentos Vergonha Lheira TV. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nosso mais aqui. E foi! Valeu! Valeu!